Aqui tem um bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Terça-feira, dia 28 de julho de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 35 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o News Semanal, trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Teve, claro, a volta do Timão aos gramados já em derby, teve a porcalhada Arana Arena, a invasão e pichação do nosso estádio, teve a classificação heróica para as quartas de final do Paulistão 2020, o Bocelli que precisou ser operado e está fora do próximo jogo, e tem ainda Cantillo voltando e Jô reestreando no Timão, tem os detalhes do jogo contra o Bragantino pelas quartas de final do Paulistão e muito mais! Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo! Sempre lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube, também no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e na maioria dos players de podcasts espalhados pela internet. Então se você ainda não seguiu a gente no seu player preferido ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo! Procure-nos lá sempre Olheiro da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão! E além do podcast semanal, nós temos também as lives no nosso canal do YouTube, tem o Boteco do Olheiro, a resenha após o jogo, contando sempre imediatamente após as partidas tudo o que rolou, a Master Liga do Olheiro, a campanha do videogame com o Timão, o nosso Papo Reto ao Vivo, sempre com convidados especiais para um super bate-papo e muito mais! Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho aí pra receber as notificações, assim você sempre será avisado dos novos conteúdos e na hora das lives também! Bora pro News Semanal de hoje pra ficar por dentro de todas as novidades do Timão, e pra isso basta sintonizar no Olheiro da Fiel, o canal mais corintiano do mundo! Semana muito movimentada no Corinthians, cheia de assunto pra gente hoje! Vamos começar com o primeiro cronologicamente, a volta do Corinthians aos gramados! Na quarta-feira passada, dia 22 de julho, depois de 128 dias, o Timão voltou ao campo para retomar a disputa do Campeonato Paulista! É claro que venceu nosso rival, nosso freguês, 1x0 o gol de Gil, está no YouTube Boteco do Olheiro com o pós-jogo completo desse clássico, confere lá porque tá muito top! E antes da partida, teve um acontecimento no mínimo curioso e revoltante! Na madrugada de terça-feira, de terça pra quarta, invadiram a Arena Corinthians, acredita-se que um meliante somente, e nossa casa amanheceu pichada no dia do jogo! Picharam o gramado com os dizeres 8x0, 8x0, em alusão ao maior goleado do Palmeiras em cima do Corinthians, que aconteceu lá em 1900 e bolinha! E picharam também a trave, escreveram na trave Cássio Frango! Uma atitude ridícula, né? Algum torcedor do Palmeiras que fez essa graça lá, pré-clássico... Mas é claro que eles perderam mesmo assim, e ainda o departamento de marketing e comunicação do Corinthians teve uma resposta excelente, genial pra isso! Como eles apagaram, limparam, mas não ficou 100%, e já que foi no dia do jogo, o Corinthians escreveu SCCP, siglas de Esporte Clube Corinthians Paulista, nas duas pequenas áreas do campo! Aproveitou o desenho que já estava lá e desenhou em cima disso! Isso não é liberado pela FIFA, mas pelas conversas foi autorizado por conta da situação inesperada! Ficou muito bonito, muito bacana, deu um belo diferencial, uma excelente saída do Timão aí! Parabéns aos inmovidos! E após a vitória de quarto, o Timão voltou a campo no domingo, muito ameaçado, lutando por uma vaga nas quartas de final do Paulista e... Conseguiu, é claro, nunca duvide de nós! Mas o jogo não foi muito bom não, foi um jogo bem meia boca, meio chatinho, mas foi eficiente! O Corinthians conseguiu arrancar uma vitória por 2x0 contra o Oeste na Arena Barueri, o pós-jogo completo... Contando tudo o que aconteceu, também está no ar no YouTube, é o Boteco do Olheiro, entra lá para acompanhar também! E além de vencer o Oeste, o Corinthians também contou com uma derrota do Guarani, que perdeu por 3x1 para o São Paulo! Essa combinação de resultados classificou o Timão para as quartas de final... E agora o Corinthians joga contra o Red Bull Bragantino, quinta-feira, dia 30, às 19h! O jogo vai ser no Morumbi! Lembrando que o Bragantino tem a melhor campanha da primeira fase, então não será um jogo fácil! O mando do jogo é do Bragantino! Nós teremos ali na manhã de quinta-feira mesmo, no dia do jogo, o pré-jogo completo também, com as informações todas... Provável escalação, ficha da partida e muito mais, então não perca! Vamos acompanhar o Curingão aí, nessa nova luta, no caminho até o Tetra! Será que vem? E nesse jogo contra o Oeste que classificou o Corinthians, nós tivemos uma baixa! O centroavante Mauro Bocelli teve uma dividida forte com o jogador do time adversário, ele bateu com o rosto no ombro do outro atleta e o atacante começou a sangrar. Na mesma hora ele foi substituído. Após as suspeitas foi confirmada a lesão na face dele, ele passou por uma cirurgia na manhã dessa segunda-feira, ontem, e ainda bem que a cirurgia correu bem, foi realizada com sucesso. Agora resta aguardar a recuperação do atleta, mas é claro que ele será por tanto de só que, por jogo de quarta-feira, provavelmente ele não joga mais o Campeonato Paulista pelo Corinthians, então, melhoras para o Bocelli, nosso artilheiro até então na temporada. E se o Bocelli está fora da partida, uma notícia boa é que provavelmente teremos Jô em campo, finalmente, reestreando pelo Timão, estreando nesse retorno dele. O Corinthians regularizou ontem, dia 27, a situação do Jô no Bid da CBF e deve inscrever o atacante até hoje no Campeonato Paulista, dia 28. Sendo assim, ele estará à disposição para quinta-feira e provavelmente teremos Jô na partida substituindo o Bocelli. Outro que pode e deve pintar aí de volta no Timão também é Victor Cantillo. O nosso colombiano que ficou afastado por ter testado positivo para o coronavírus está de volta. Ele fez trabalhos físicos no sábado e domingo, treinou com a equipe reserva ontem, na segunda. A probabilidade é que ele não seja titular, né? Afinal, ele ficou aí 10, 15 dias parado, então o condicionamento físico precisa ser retomado. Mas acredita-se que, pelo menos no banco, ele deve aparecer de novo. Quem aí está com saudade do Cantillo em campo e acha que quando ele estiver 100% de novo, ele volta a ser titular? Deixe o seu comentário aqui embaixo e, claro, deixe o like para a gente também. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 35 do nosso podcast Olheira da Fiel com o News Semanal. Trazendo as principais notícias e novidades que movimentaram a semana do Timão. Lembrando que terça-feira, hoje mesmo, dia 28, às 21 horas, 9 horas da noite, nós teremos a Master Liga do Olheira, nossa live. Teremos o sexto episódio da nossa campanha com o Corinthians no videogame. Está super bacana. Hoje tem estreia de Carlitos Tevez no time. Estreia essa semana de uma nova temporada. Então, não perca. Cola com a gente para assistir e para resenhar, é claro. E amanhã, quarta-feira, dia 29, excepcionalmente, por conta do jogo do Corinthians na quinta, a gente vai ter a live Papo Reto ao vivo. Nessa semana, nós vamos receber o fisioterapeuta Bruno Cesar, que cuida do Corinthians Futsal, profissional do Corinthians Futsal. Vamos ter um bate-papo aí sobre os bastidores do esporte, o que acontece por trás das quadras. Vai ser muito bacana, então não perca. Dia 29, quarta-feira, essa semana, a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Se inscreva no nosso canal para não perder nada disso, assim você sempre será avisado dos novos conteúdos e no horário das lives também. E para acompanhar a nossa programação completa, a nossa agenda, siga-nos nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, acompanhe a gente no seu player preferido de podcast. Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast e muitos outros pela web. Todas essas informações estão no nosso site. É o www.olheirodafiel.com.br Acesse e confira. Logo, logo tem mais para você, Fiel. O jogo do Corinthians agora no meio de semana, aquela boa e velha resenha vinegra, notícias do timão, nossas lives semanais, Master do Olheiro, Papo Reto e muito mais. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Somos Corinthians! Esse jogo! Esse jogo! Vamos!